Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre a manta de silicone de novo. Cinco dicas pra você utilizar a manta de silicone na sua prensa cilíndrica. Você vai ver que vai ajudar bastante. Então faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Bom, primeiramente, a primeira dica. Se você trabalha com caneca de polímero, tá certo? Caneca de polímero, copo de polímero, squeeze de polímero, enfim. Caneca de chopo de polímero, você vai perceber que a sua resistência está cheia de furinhos, tá certo? Está cheio de furinhos. Você vai perceber mais quando você estiver aí visualizando. Se você não utilizar e for fazer a sublimação direto, você vai perceber que vai ficar com os furinhos. Já até falei sobre um vídeo sobre isso, tá? Então é a primeira dica pra você não esquecer. Aí com a manta de silicone, vai resolver porque a manta de silicone, ela é lisinha e aí você vai poder sublimar facilmente, tá? Sem ficar com esse probleminha dos furinhos. A segunda dica é que se a sua resistência estiver com bolha, ok? Muita gente reclama que a resistência está com bolha. Então você vai posicionar novamente a sua manta de silicone e vai fazer a sua caneca aqui. Isso com a manta de 1mm, tá bom? E aí você vai sublimar tranquilamente caneca de chope, caneca de vidro, squeeze, enfim. Vai ser um paliativo, tá certo? Provisório. A terceira dica com a manta de silicone, continua na prensa de canecas aqui na resistência. Se ela estiver toda engilhada, amassada aqui, ó. Você também vai utilizar. Porque na hora que você está fazendo a sublimação, aí o papel vai ficar todo amassado. Porque aqui está todo engilhado. E aí a base, como você está fazendo da caneca, não importa se é polímero ou não, vai ficar tudo cheio de risquinho aqui. É, meu filho. Aí você vai colocar a manta de silicone de 1mm. Essa manta nós temos disponível em nossa loja virtual, tá certo? Loja.comunidadeweb.com.br. Certo? A quarta dica é o seguinte, cara. Vem aí a FESPA Brasil, a maior feira de impressão digital da América Latina. Você sabia? Vai ser de 18 a 21 de outubro, agora de 2021. Tá cansado de ficar em casa? Quer saber das novidades? Então acessa aí, ó. FESPA Brasil.com.br. Você tem que fazer a inscrição. A entrada é gratuita, mas tem que inscrever-se, tá certo? Não esquece, ó. FESPA Brasil.com.br, beleza? Então vamos continuar agora para a quinta dica. A quinta dica é especial, hein? O que você vai precisar? Se aqui, ó, já está engilhado e ou está gerando bolha, é porque é o seguinte. Acontece o seguinte, cara. As pessoas têm mania de socar pressão. Isso vai danificar a sua resistência. As pessoas têm mania de colocar muita temperatura. Exemplo. Coloca 220 graus, 230 graus. Não precisa. Você vai massacrar a sua resistência. Por isso que o povo dá aí três meses de garantia, quando na verdade podia dar mais. Só que o mercado não comporta isso, né? Por quê? As pessoas fazem errado. Então são três meses de garantia a resistência. Então o que você tem que fazer? Cuidar do seu equipamento. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar essa pistolinha aqui de infravermelho. Essa aqui. Nós não vendemos. Você encontra aí no Mercado Livre, tá certo? Nós vendemos vários produtos para sublimação em loja.comunidadeweb.com.br. Mas esse brinquedinho aqui não. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai trabalhar de 180 a 190 graus na resistência, cara. Porque pode acontecer independente da marca, gente. Independente da marca. Se você colocar aqui, por exemplo, 200 graus, é o painel que está com 200 graus. Se você não tem essa pistolinha, você vem aqui a ponta aqui, quando ela estiver quentinha. Por exemplo, você colocou 200 graus, pode estar com 220, 230. É porque a sua máquina está com problema? Não. Isso é padrão das máquinas, cara. Não quero dizer que é padrão. Mas acontece de nunca combinar o que está aqui no painel. A prensa plana é a mesma coisa, gente. Então, a sua resistência está tudo engilhado aqui. Ou está gerando bolha, é porque provavelmente aqui no painel está 200 e você não sabe quanto está na resistência. Por isso que eu falo para os meus alunos, trabalha de 180 a 190 graus. Aonde? Na resistência. Então, você colocou 200 graus. Aí você tem a pistolinha. Quando chegar aqui a 200 graus no painel, você vai vir aqui e vai ver quanto está dando. Vamos supor que está dando 205? Você vem no painel e coloca 195. Nossa, eu coloquei 200 graus aqui e está dando 220. Ô, meu filho, então diminui. Coloca 180 aqui. O que importa é estar aqui, de 190 a 200 graus. O mais correto para você ter aí uma liberdade grande aí, para você fazer bastante caneca e não dá problema, é de 180 a 190 graus aqui. É preferível, gente, que fique 180 ou 190 graus na resistência e você aumentar o tempo. Se o padrão do mercado, gente, se o padrão do mercado é 200 graus, 180 segundos para você fazer uma caneca de cerâmica, ou caneca de chopp, que seria 3 minutos, simplesmente você vai ter que baixar para ficar 180 graus na sua resistência e aí você aumenta o tempo, cara. É mais fácil você aumentar o tempo do que você acabar com a sua resistência. Então você tem que entender que quando você vê um tutorial, um vídeo no YouTube ou qualquer outro local, é só uma referência, gente, não é um padrão. Então compra aquela pistolinha, usa a manta de silicone, que vai te ajudar bastante. Beleza? Gostou dessa dica? Essa aqui matou, hein, gente? Então já compra a pistolinha, manta de silicone, porque se a sua resistência já está engilhada ou está com bolha, está na hora de você trocar. Já está na hora. A manta de silicone é um paliativo, ajuda bastante para você trabalhar com a parte de polímero, isso é fato, porém vai te ajudar provisoriamente se tiver com bolha na sua resistência. Certo? Gostou da dica? Já deixa um curtir aí, hein, cara? Quer mais uma dica para você? Vou falar aqui, ó. Quem tem uma, não tem nenhuma. Fica a dica para você. Até mais! E aí